A pré-temporada está terminada, e a pré-temporada anuncia que a temporada está batendo aí na porta, mesmo se algumas coisas estão por se ajustar, não tem mais tempo. Chegou a hora, vamos começar a análise de tabela de agosto pra você. Salve, caminhantes, tudo bem com você? Eu sou Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez com os caminhantes, partindo em ritmo acelerado com essa que vai ser mais uma temporada que vamos cobrir aqui do Liverpool, do futebol inglês e um pouquinho mais do futebol europeu, quem sabe? Aqui, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, faça a sua parte pro YouTube entender que o caminhante está mais uma vez tendo essa cobertura maravilhosa, tá certo? Fez a sua parte? Então vamos lá. Eu sei que você quer saber sobre um certo goleiro, eu sei que você quer saber sobre o Zubmende, eu sei que você quer saber sobre contratação, é o que todo mundo fala nos comentários, mas espere, aguarde, vamos falar quando tiver alguma coisa mais concreta, porque do contrário, seremos mais um daqueles que vão falando sobre rumor aqui, rumor ali, etc. Vamos ao que interessa, o que nós temos de fato, jogos a cumprir agora em agosto, a temporada já começa em ritmo acelerado, jogos interessantes, nós vamos falar sobre tudo isso, aqui do lado está o Pix, se você puder ajudar o canal, ajude o canal com o Pix ou então se tornando membro, você também tem essa oportunidade. Vamos lá, primeiro jogo contra eles, Lucas Sulinha da Premier League, aquele recém-chegado. Daremos as boas-vindas visitando o Ipswich no sábado, dia 17 do 8, o jogo, Amimi, 17 de agosto, coloque o seu celular para despertar, 8h30 da manhã, Ipswich e Liverpool, lá no Portman Road, visitaremos, seremos os anfitriões que vão dar as boas-vindas da Premier League visitando a casa do Ipswich. Então, esse é um jogo que a gente não pode perder pontos, tá gente? Para quem quer brigar por alguma coisa, e o Liverpool certamente quer no mínimo um G4, não dá para cair do que isso, para cair do resultado da temporada passada, precisamos de conseguir resultados contra o Ipswich. É um jogo meio perigoso, porque é o primeiro jogo, nervosismo, eles todos empolgados, ainda estão em pé de igualdade com todo mundo, afinal está todo mundo com zero pontos, então é meio vacilante esse jogo, tá? Mas temos que ir lá e vencer, porque não tem outra opção. Depois disso, a gente vai receber um jogo em casa contra o Brentford, 25 de agosto, domingo, meio dia e meia, sempre horário de Brasília, que eu falo aqui, Liverpool e Brentford em Anfield, o primeiro jogo oficial de Arnes Lott em Anfield, e que é um jogo, hum, perigoso também, porque é um jogo onde o Liverpool vai receber um time meio encardido, bem chatinho de lidar, e que sempre tira pontos dos seus adversários. O Brentford que tem, inclusive, o Fábio Carvalho, que acabou de sair do Liverpool, vai levar todas as, todas os segredos do Liverpool para o Thomas Frank, que vai, com certeza, nos oferecer uma partida muito difícil. Temos que vencer, em casa não tem o que negociar. O que você acha? Quais são as suas previsões para esses dois jogos? Seis pontos? Temos que sair, partir para frente de tudo? Eu vou te dizer que o mês de setembro começa simplesmente com o maior jogo da tabela da Premier League para todos nós. A gente já abre a tabela da Premier League procurando onde vai ser esse jogo ali, que você sabe de que eu estou falando, mas nós vamos falar com mais detalhes em setembro. Então eu espero você aqui, nesse, todos esses jogos, depois do jogo, tem live e pós-jogo, você já sabe como funciona. Um dia antes tem o pré-jogo, talvez dois dias antes, se o jogo for no domingo, mas estaremos sempre aqui, cobrindo mais uma vez com maestria a temporada do Liverpool. Conto com você, aqui comigo. Até a próxima, coloca aqui os seus previsões para esses dois jogos, afinal aqui, você não caminha sozinho. Começou! Tchau, tchau, tchau!